E esse é o dia que o Tanjiro, Zenitsu e o Nosuki finalmente se tornaram Hashira Pena que isso nunca acontece no anime Isso daqui é apenas uma animação feita pro fã Mas aproveitem, porque a gente nunca vai acabar vendo isso Que você se levante para o que você se levante Mas tudo pronto Temos que isso De qualquer forma, eu não posso dizer 아무Fan E o que você vai vir E o que você não está colocando? E o que você acha? E a vez que você vai vir Eu não posso dizer.